Tô indo ali agora na casa do Raul, mano, que eu vou mostrar... Oxi! Oxi, o que você tá fazendo aí, velho? O que é, do quê? Ô, tava indo na sua casa, mano! Eu tô esperando a Jane, velho! Pra fazer o quê? Esperando a Jane! Você é o Tarzan agora, hein? Cola aí, mano! Vamos lá em casa que eu vou mostrar pra você um bagulho muito louco que eu vou fazer com carrinho de feira. Carrinho de feira? Não quer dizer carrinho de mercado. Mas eu tô até vendo o que vai dar esse vídeo aí, cara. Você não tá nem ligado como é que vai ser a loucura desse vídeo. Então é isso aí, mano. Daqui a pouco eu volto aí. Pode virar? Ainda não. Pera aí que eu tô arrumando aqui, Raul. Pera aí. Pera aí, pera aí. Oxi, oxi. Oxi, oxi. Que fulho foi isso. Se liga, isso aqui é o meu carro, Raul. Isso aqui não vai caber você aqui dentro. Cabe? Olha aí, imagina aí dentro. Pô, dá pra você ir pra cabeça aqui, ó. Não, viado, você vai vir. Então é o seguinte, eu vou colocar uns buscapé bem aqui assim, Raul, ó. Bem aqui assim, ó. Isso, uns foguetão. Pra ficar desse jeito aí. Deixa eu ver se o cabelo aqui em cima aqui. Calma aí, segura aqui, ó. Eu acho que não cabe, não. Aí, ó, já era. Já era, foi? Essa aqui é a cena. Deixa eu ver. Essa aqui é a cena, já. E os foguetes aqui do lado aqui, ó. Ah, então vai dar, então. Nossa, minha bunda tá doendo. Cara, isso aqui falta uma coisa, né? Acho que tá muito feio, não tá não? Ah, com certeza, né, cara. Tem que fazer o quê aqui, ó? Tem que dar uma batida, né? Vamos dar um retoque especial. Arrumar esse aerofórum em cima. Olha esse aerofórum, Raul, por aqui. Aí, ó, dá pra fazer de tudo aí. Ó, você já viu mágica, mano? Mágica, já vi. Se liga, falta a meia, né, mano? A meia, é mesmo, né? É verdade. Se liga, ó. E aí, Raul? Sou mágico. Mano, como é que funciona mesmo, cara? Se liga na cor do carro, não quer ficar. Se liga. Que isso, é um azulzão? Não, pô, é um vermelho. Azul brilhante, mano. Vai ficar da hora, hein? Ó, imagina. Vai ficar a baleia azul. Então, aí, cara, vamos colocar aqui logo. Ó, ó. Nossa, cara, na moral, isso aqui vai ficar uma nave azul. Vamos ver melhor. Aí, ó. Ó. Nossa, Raul. Vai ficar parecendo uma nave. Pô, vai ficar muito louco. Esse carrinho aqui eu vou guardar pra mim. Mano, esse daqui é o meu carrinho. Olha só como é que ele ficou. Vou colocar esse papel aqui, Raul. Sabe pra quê? Pra mim ver minha bunda, né, mano? É o assento? É o assento. O assento do banco. Ó, fica aí. Forradinho, fofinho. Será que agora vai ficar da hora eu aqui em cima? Vamos ver. Nossa, minha bunda. Aí, aí, ó. Ô, eu vou ficar assim, né? Assim? Você vai assim e eu vou sair correndo. Ó, mas calma aí. Tem que ter, sabe o quê, Raul? Hã? Tem que ter a proteção, né, mano? É mesmo. Você quer pegar minha proteção? Tá muito perigoso. Pera aí, pera aí. Pera aí, tá perigoso. Vou pegar aqui, calma aí. Cadê a proteção? Tá do lado de lá, né? Eu, como sempre, burro, venho pelo pior lado. Ô, Raul, pega minha proteção aí. Calma aí, pô. Vou pegar. Vou pegar, filho. Aqui, ó. Ai. Deixa eu fechar aqui. Olha aí, Raul. Lógico, primeiro de tudo a proteção. Vai tirar um capacete pro outro. Se liga. Eita, capacete apertado da gota serena. Apertado? É, Raul. Como é que óbvio isso aqui? Monta aí, monta aí, monta aí. Vou montar aqui. Tá me amaquilado. O seu super carro aí que eu vou... A gente tem que segurar? Vou fechar aqui por causa da proteção. Sim, sim. Demorou? Pode vai. Eita, agora ferrou. É o carrinho de mercado ou vlog. Pode empurrar? Empurra aí, velho. Vamos ver então se vai dar certo isso aqui. Eita, tchau. Ô, não faz curva não. Ô, não faz não, velho. Não vira? Vixe, Maria. Agora lascou. Vai bater. Segura aí, mano. Segura aí. Tá fazendo? Tá fazendo? Tá fazendo a curva. Então, peraí. Calma, calma, calma. Vai, vai, vai. Vai bater, João. Vai bater aí, João. Vai bater. Vai bater. Vixe. Ai, caralho, minha bunda. O bagulho faz curva? Tô demais, tio. Isso é louco, mano. Nossa, dói aí. Tô com a mão toda a prata aqui, ó. O surfista prateado. Minha bunda também. Tá? Só que é o seguinte, mano. Tá faltando um turbo nesse carro aqui. Tá muito lento, pô. Tá faltando um turbo, eu vou pegar o turbo. Eu acho que antes você tem que pôr na descida e descer sozinho antes do turbo. Eu acho, sabe o quê? Que você deveria sair descer sozinho. Enche. Bonho. O dedo tudo cinza, viado. É o surfista prateado. Vamos lá, então. Nossa, mano. Olha isso aqui, mano. Tá soltando tudo a tinta. Tá soltando tudo a tinta, mano. Mas vamos lá ver. Vamos lá. Eu vou colocar um turbo nele, mano. Não, não vai colocar o turbo. Vocês vão ver o turbo que vai ser, Raul. É que tem aquele turbo, né? Não, você vai ver como é que vai ser o turbo do bagulho. O bagulho vai ser louco. Pega esse carrinho, eu fico muito louco. Calma aí, Raul. Você tem que colocar a sua proteção em primeiro lugar, Raul. Que que é isso? Como é que você vai fazer? Calma aí, tira o capacete aí. O capacete não. O boa, né? Não, dá nada não. Deixa aí embaixo aí, clipe aí, pega aí embaixo. É as compras? É as compras. Coloca o capacete aí, Raul. Isso, garoto. Tem que ser bem na manha, bem na manha, pra caber na sua cabeça, velho. Quer que eu segure aí? Vira, velho. Segura aí, segura aí, segura aí, segura aí, calma aí. Não, calma, eu te segura aqui atrás aqui, ó. Vai, eu vou segurar aqui atrás aqui, vai. Sobe uma vez, vai. Você que vai proar, eu vou lá na frente pra gravar. Segura, velho. Deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu uma vez aí. Não, você vai ver, é mó treta, mano. Vixe, funciona. Ô, louco, tá vindo. Aí, Raul, aí. Aí, Raul, olha o bueiro. Não, olha o bueiro, você é louco. Olha o bueiro aí. Quase eu cair dentro do bueiro, mano. Pra cá, acho que vai, ó. Aqui é mais de boa aí. Nossa, dói a bunda demais, mano. Dói, né, mano? Você tem que segurar o carrinho agora. Segura, segura, senão eu vou cair. Vai. Vou fechar. Opa. Tô pronto, velho, vai. Tá vindo. Ele é peso, vai. O nitro, pra quem não tá ligado, é esse aqui, mano. Se liga, Raul. Vou colocar alguns busca-pé aqui do lado. Vou colocar bem aqui, Raul, ó. E vou acender um de cada lado aqui, ó. Vou colocar um aqui, ó. E o outro bem aqui. Vem cá pra você ver. Vai ficar legal, hein. Vou colocar o outro bem aqui, ó. Vamos meter bomba. Esse aqui é um busca-pé, mano. Mas esse aí explode, né? Eu acho que explode, explode. É. Será? Vamos fazer um teste? Aí, Raul. Vem aí pra ver. Vamos ver. Vou até ficar aqui, ó. Esse aqui é o nitro, hein. Vamos ver se vai funcionar. Ai, meu Deus do céu, Raul, corre. Ué. Ué. Raul do céu. Falhou, eu acho. O carro vai voar. O carrinho vai voar. Eu acho que explode. É que esse aí falhou, hein. Nossa, mas é forte, hein. Queimou aqui, hein? O carrinho? Olha aqui, ó. A queimadurinha. Vou colocar aqui embaixo, né, mano. É, aí. Se caso explodir alguma coisa. É, tá bem embaixo. Vem aqui, primeiro. Vou colocar uma fitinha de qualquer jeito mesmo. Só pra segurar. Depois eu vou passar uma bonitinha. É o nitro, mano. Esse aqui vocês vão ver como é que vai ser o nitro do bagulho. O bagulho vai ser louco. Você também vai uma, Raul? Vixe, marido. Em cima dele? Em cima do nitro? Vamos ver o que acontece, né. Se der tudo certo aí. Sair com pernas e tudo, por que não? Aí, não. Esse aqui eu vou até passar um mais embaixo, assim, ó. Vou colocar o do outro lado, que é a gorda. É, vou pôr do outro lado aí. Do outro lado, colocar onde? Aqui mesmo? Aqui, assim, ó. E aí? Aqui, assim, ia ficar da hora também, hein. Você acha que fica legal assim? Acho que tem que ser os dois iguais. Ah, tem que ser os dois iguais, mano. E depois a gente coloca dois embaixo, então. É, pode crer. É bom que é assim, tá ligado? Ele faz pressão pra baixo, mano. Tipo, vai fazer pressão pro chão. É, pode crer, pode crer. Aí ele empurra, que se ficar reto, ele vai fazer pressão pra trás só. Ó, e pelo amor de Deus, não vai inventar de fazer isso aí em casa, não, hein, mano. É, tem que tá falando. É, não, tem que tá falando, porque, pô, vai saber se alguém vai lá e quer fazer um bagulho desse aqui em casa, aí ferrou tudo, mano. É, sua mãe chega com um carrinho de compra, o moleque já mete bomba. Mano, primeiro de tudo, o que que tem um carrinho desse em casa? Só nós mesmo, pra ter um carrinho desse aqui, mano. Não, mas aí, a qualidade que ficou esse carrinho aqui, pro estado que ele tava, na moral mesmo, hein, isso aí merece like demais esse carro aí. Então é isso aí, mano. Já vai deixando o like nesse vídeo aí, ó. Se inscreve no canal aí embaixo aí, que vai tá ajudando demais, fechou? E, ó, vamos ver como é que vai ser a bagaceira agora, mano. Tá certinho, pô. Vai ficar bom, hein, será que vai impulsionar pra frente isso aí? Eu tô com medo, isso sim. O Raul não deixou nem fazer o teste. Não, teste não, já vai direto. Só ela, sozinha. É, não. Eu vou subir em cima ali agora, o Raul vai acender, o Raul vai empurrar até meu carrinho e se Deus quiser, vamos colocar a primeira proteção aqui, né, Raul? Como é que eu vou acender esses dois aí, hein? Acende um e acende outro, rapidão. Vixe, quer esse vento? Vamos ver, né? Empurra, viado. Empurra, Raul. Empurra, Raul. Ah, ah. Vou pegar aqui. Não, não, viado. Não, não, não. Meu Deus, que empurra. Meu Deus do céu. Agora eu vou sair de perto aqui, senta aí. Tá pronto pra mais uma? Seja o que Deus quiser. Essa vai dar certo, hein? Tá fechado aqui, Raul. Bora. Empurra, Raul. Nossa, eu pensei que o carrinho aí ia ser empurrado, mas não vai não, meu. Não vai, não sai do chão e fica preso, mano. Mano do céu. Que que isso, tio? Ainda vai ter que fazer isso melhor, pera aí. Rapaziada, é o seguinte, a gente ficou com medo, mano. Você vai ver o que não vai fazer agora, mano. Isso não? Eu vou colocar um buscapé desse daqui, ó. Amarrado aqui em cima, aqui, assim, ó. Não! É, Raul, esse vai! Esse não! Puro, vai. Você viu que ele dá um impulso, mano? Não, eu falei que é mais rápido. Eu vou acender um e vou ficar bem aqui, assim, ó. Eu vou ir junto com ele. Ai, Raul, se liga, esse aqui eu vou deixar bem aqui, ó. Não, esse aí vai dar certo, hein. Esse aqui vai dar certo, mano. Isso vai subir, né, junto? Esse aqui eu vou subir bem aqui, ó. Demorou, vai ficar da hora. Puro. Puro. Ficou em choque. Já foi. Ai, meu Deus do céu. Agora vai romper. Pensei que você ia bater aí, mano. Mano, é o seguinte, esse aqui foi o vídeo que a gente gravou com esse carrinho. Tem as carrinhas aqui, agora o bagulho vai ser louco. Se tiver muito like nesse vídeo e vocês comentarem o que é realmente isso, eu vou comprar dois treme-terra, Raul. Eita. Vou comprar dois treme-terra e vou colocar aqui do lado, assim, ó. Nossa, treme-terra é muito forte. Eu vou tirar a parte dele que explode, vou deixar só a parte que empurra. Aí a gente vai descer essa rua aqui todinha, Raul. O que que você acha? E é o seguinte, ó. O primeiro link aqui da descrição é o canal do Raul. Vamos todo mundo lá se inscrever, mano. E vai ter um vídeo aqui mostrando como foi isso aqui. Vai ter os bastidores desse vídeo aqui lá no canal dele. Então é isso aí, mano. Tamo junto, valeu por tudo, fechou.